Fala, doutor americano! Estamos de volta com mais um Resenha da Nação. A última semana foi de bons resultados para o América Futebol Clube. Na quarta-feira, o Mecão, comandado agora pelo novo técnico Roberto Fernandes, que está de volta ao América em sua terceira passagem, empatou com o São Luís em Juiz, Rio Grande do Sul. Com o resultado, o América se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil. Já pela Copa do Nordeste, um jogo eletrizante em Teresina, 3x2. Quem saiu na frente foi os donos da casa com o Érico Júnior em cobrança de pênalti. Logo em seguida, Thiago Orobó marcou o primeiro gol dele no jogo, empatando o placar. Minutos depois, o mesmo Thiago Orobó marcou o segundo, o gol da virada, 2x1. O segundo tempo começou com o gol do América, Rômulo, 3x1. Romário ainda descontou para os donos da casa, mas não deu. Vitória americana que chega ao G4 do Grupo B da Copa do Nordeste. Já somos 2.665 sócios mecão. O número continua crescendo, a torcida continua jogando junto. Para você que ainda não há sócios, vamos jogar junto com a gente, vista o manto vermelho e branco, se associe e acompanhe o América no Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O América continua subindo em dois rankings. Um é a Tim Mania, que já está acumulada em 2 milhões de reais. Continue apostando e quem sabe você não se torne o mais novo milionário nesse ano 2020. Lembrando que a Tim Mania é um dos principais patrocinadores do América. E o outro ranking é o do Live FC. Isso mesmo, o América ocupa agora a oitava colocação de uma arrancada grande, graças a você, torcedor. Lembrando que o Live FC transmite todos os jogos da Copa do Nordeste. E quanto maior a torcida americana assinando do Live FC, melhor é a renda que o América recebe por cota de televisão. E aí, vamos ajudar? O América volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a equipe do Força e Luz em jogo válido pela primeira rodada da Copa RM, que equivale ao segundo turno do Campeonato Estadual. Lembrando que o mando de campo é do Força e Luz. Quarta-feira, 8 da noite, Força e Luz e América. A gente espera você. E no próximo sábado, 4 horas já tarde, o América volta a jogar pela Copa do Nordeste. O jogo vai acontecer na Arena das Dunas contra a equipe do CRB. Então vale a pena. Lembrando que antes do jogo tem um bloco loucos e embriagados pelo América Futebol Clube. Então você vai lá no bloco que vai terminar na Arena das Dunas e já fica para o jogão pela Copa do Nordeste. Beleza? Esse foi o Resenha da Nação. A gente se vê na próxima. Um abraço.